Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. Uma mulher e uma criança de 3 anos estão desaparecidas desde a noite de ontem, depois da colisão entre duas lanchas, próximo a Manaus Moderna, no centro. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia, foi isso mesmo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu bem em frente à área da Manaus Moderna, no centro da capital. Uma mulher de 23 anos e a filha dela, de apenas 3 anos de idade, seguem desaparecidas. A corporação informou que mãe e filha voltavam de um balneário na noite deste domingo, quando a lancha em que elas estavam colidiu com outra lancha, bem em frente à área da Manaus Moderna, quem acionou o Corpo de Bombeiros foi o marido da vítima. Na manhã desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas por mãe e filha. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. O incêndio de grande proporção atingiu cinco casas de madeira na Praça 14, Zona Sul. Os moradores acreditam que o incêndio pode ter sido criminoso, porque galões de combustíveis foram deixados no local. Me dando fogo! O vídeo mostra o desespero dos moradores. Baldes com água foram usados para tentar conter o fogo que se espalhou rapidamente. Orlene morava em uma das casas atingidas. Eu cheguei agora, não sei de nada também. Perdi tudo, tudo, tudo que vai dentro. Foi na madrugada deste domingo. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma vila na Praça 14, Zona Sul de Manaus. O fogo atingiu cinco casas, duas delas com perda total. Hoje pela manhã, os moradores encontraram esses galões de combustíveis dentro de uma das casas, o que levanta a suspeita de que o incêndio possa ter sido criminoso. Segundo os moradores, os galões foram deixados aqui depois do incêndio. Supostamente, a gente não sabe de onde começou, mas tem uma interrogação, porque depois que esse incêndio começou tudo aqui na casa de baixo, o assoalha continua intacto, correto? Então, pela manhã, da parte de cima da casa do vizinho apareciam os combustíveis, os galões de combustível em cima do entulho. Ninguém saiu ferido porque a maioria dos moradores não estava nas casas quando o fogo começou. Orlene perdeu tudo, até a cadeira de rodas da filha portadora de uma deficiência. Quem puder ajudar pode ligar para este número que aparece no seu vídeo. Esse foi o segundo caso de incêndio registrado na Praça 14 em dois dias. No início da manhã de sábado, um galpão do antigo Sucatão pegou fogo na rua Emílio Moreira. A suspeita também é de que o incêndio tenha sido criminoso. Pelo menos dois homicídios foram registrados neste domingo na zona norte da capital. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. O crime foi nesta área de invasão conhecida como invasão do Bananal, no Nova Cidade, na zona norte aqui da capital. A vítima foi o ajudante de pedreiro Fledson Maia Bandeira, de 23 anos. O crime foi na madrugada deste domingo e, de acordo com informações da polícia, a vítima foi morta na frente da casa dele com pelo menos seis tiros no rosto. Segundo a polícia, os criminosos ainda agrediram a mãe de Fledson com coronhadas de revólver na cabeça dela. Segundo informações dos familiares repassadas à polícia militar, Fledson estava na casa e teria sido convidado por um grupo de amigos que já chegaram aqui na residência encapuzados. Eles fizeram a vítima se ajoelhar na frente da casa e efetuaram os disparos à queima-roupa. Fledson morreu na hora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Um outro homicídio que ocorreu na Cidade Nova, também na zona norte de Manaus, e que vitimou o vendedor, o Etermon Gustavo André Araújo, ocorreu na noite de sábado na comunidade Mundo Novo. A vítima foi atingida com seis tiros, ela ainda chegou a ser socorrida e levada até o SPA Danilo Correia, também na zona norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. A polícia civil também investiga o crime. Eu volto com você ao estúdio. E no coroado Zona Leste, dois homens acusados de fazer arrastões foram perseguidos e depois espancados pela população. Foi no fim da tarde desse domingo. Os dois assaltantes faziam uma arrastão na área da Alameda Cosme Ferreira, no coroado Zona Leste da capital. Meteu na cara, arma na minha cara e na dela, de todo mundo. Nós vinhamos atrás dele, ele pensou que a moto não era nossa. Bateram uma criança. Bateram aqui uma criança, que nós tínhamos viatura. Lá embaixo, avisaram que ele bateu uma criança lá e puxou a arma. Puxou a arma aí, ameaçando um rapaz aqui, ó. Entendeu? Ele puxou a arma lá, disse que são pilantras aí. Depois do assalto, os criminosos foram perseguidos por esta viatura da Nona Cicom. Eles só pararam depois que a viatura da PM bateu no carro em que eles estavam, bem em frente ao pronto-socorro João Lúcio. Ele assaltou, ele assaltou com a arma aí, a mulher dentro aqui, a mãe dele, aqui embaixo. A gente pegou ali, ali embaixo, ali, ó. Já tinha roubado outra pessoa aqui. Revoltados, os moradores da área tentaram linchar os criminosos. Alguns depredaram o carro em que os suspeitos estavam. O tumulto só terminou com a chegada de policiais da ROCAM e da Força Tática. A PM apreendeu o revólver de fabricação caseira que estava com os assaltantes e recuperou os celulares roubados. A dupla foi identificada como Rodrigo dos Santos Lira e Pablo Oliveira dos Santos. Os dois suspeitos sofreram escoriações e foram levados ao pronto-socorro João Lúcio. Por causa da ocorrência, o trânsito no sentido bairro da Cosme Ferreira ficou congestionado. Que confusão, né? Um sargento da Polícia Militar foi baleado com três tiros na tarde desse domingo no Novo Aleixo, Zona Norte. O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes. O sargento Nilton Medeiros Magalhães Filho, de 47 anos, acompanhava uma partida de futebol no campo do Lindã, no mutirão na Zona Norte aqui da capital, quando foi atingido por três tiros que acertaram o ombro, a virilha e o abdômen do sargento que foi socorrido e trazido aqui para o pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital. De acordo com as informações da Unidade de Saúde, o estado de saúde dele é considerado estável. Segundo a Polícia Militar, o autor do disparo é um homem, identificado apenas como Zé, que seria traficante da área do Novo Aleixo, também na Zona Norte aqui da capital. O sargento é lotado na Nona Sicon, mas até o momento a polícia ainda não tem informações sobre a motivação para o crime. Eu volto com você ao estúdio. Agora, olha essa história. No dia das mães, um homem foi amarrado a um tronco de madeira por moradores do Conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. Foi depois de agredir a própria mãe. Segundo a polícia, ele estava sob efeito de drogas e foi encaminhado à delegacia da mulher sem ferimentos. Depois, a mãe desistiu de prestar queixa e o homem foi levado para a casa de um irmão. Uma história absurda, né? O movimento nos cemitérios de Manaus foi grande nesse domingo do Dia das Mães. A data foi marcada por homenagens. Rosas foram as escolhidas da Maria para decorar a sepultura da mãe dela. De seis em seis meses, eu venho trocar todas as flores. É um meio de eu prestar uma homenagem para a minha mãe, né? Nunca vou esquecer dela. Me acostumei de ter perdido ela, mas nunca vou esquecer minha mãe. Essas duas irmãs também chegaram cedo para prestar as homenagens. Todo dia das mães, dia dos pais, dia de finada, a gente veio aqui. Só ficou a saudade. Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Esta é a frase no túmulo da Milka Figueiredo. A enfermeira morreu esmagada com o esposo depois que uma carreta tombou em cima do carro deles quando subia uma ladeira perto do centro de treinamento do Detran, na Zona Norte. Foi em setembro de 2014. Mas para a mãe da Milka, parece que foi ontem. A cada dia mais, a tristeza aumenta. A saudade que deixou. Uma mãe muito virtuosa mesmo, trabalhadora, honesta. Diga de uma mulher que morreu em busca de sonhos. Movimentação intensa nos cemitérios da capital nesse domingo. O do Tarumã, na Zona Oeste, foi um dos mais lotados. Cassiano veio com a família homenagear a avó que morreu no mês passado. Quando uma pessoa especial para a nossa vida se vai, né, esse sentimento não acaba. E o que nós estamos fazendo aqui não é só hoje, né, mas é todos os dias que a gente tem que fazer. Lembrar das pessoas que nós amamos. O São João Batista, na Zona Centro-Sul, também ficou movimentado. Mais de 40 mil pessoas passaram pelos seis cemitérios da capital nesse fim de semana, segundo a estimativa da Secretaria Municipal de Limpeza Pública. E no sábado, Fies Católicos comemoraram o centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Fies Católicos prestaram homenagens à imagem da santa ainda no santuário na Praça 14. Ela sempre ouve minhas orações, está sempre me protegendo, está sempre me atendendo aos meus pedidos, está sempre no primeiro lugar para mim. Depois, debaixo de chuva, a imagem de Nossa Senhora de Fátima saiu do santuário. Cerca de cem carros acompanharam a santa rumo à igreja de São Sebastião. Fies Católicos carregaram a imagem da santa. Depois, uma missa foi celebrada. Emocionados, eles agradeciam as graças concebidas. Os festejos da santa marcam os cem anos da aparição da imagem de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Fátima, em Portugal. Nossa Senhora apareceu para três crianças no dia 13 de maio de 1917. Foram sete aparições durante sete meses seguidos, sempre no dia 13. A santa pediu para que elas rezassem mais. Momento em que Nossa Senhora vem pedir a paz, vem pedir a oração e vem pedir a conversão das pessoas para que elas pudessem voltar mais a Jesus Cristo. As comemorações continuaram. Ainda no sábado, foi realizada uma procissão de volta ao santuário, na Praça 14, depois uma missa campal e um arraial para encerrar os festejos para a santa. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho